A polícia militar é fascinada a comparecer num local de acidente de trânsito em que uma moto havia se chocado contra a parede de um carro, contra a lateral de um carro, Gol. E esse condutor teria evadido do local. E, através das características físicas, é um cidadão que é muito conhecido na cidade, pela prática de vários ilícitos. A polícia militar conseguiu localizá-lo numa construção próxima ao local e ele narrou que a motocicleta havia sido emprestada por um dos pedreiros da construção e que ele estava indo buscar maconha para eles usarem, consumirem naquele momento. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e constatou a embriaguez dele. Ele estava embriagado, também estava em vigerindo bebida alcoólica. E o dono da motocicleta não foi localizado porque estava muito bêbado, caído de bêbado e não pôde vir até a delegacia. Aí esse indivíduo foi preso em flagrante por dirigir sem CNH, gerando perigo de dano e embriaguez ao volante. E também na sexta-feira houve uma situação de roubo consumado. Como que aconteceu essa situação? Sim, o motorista procura a polícia, o motorista de uma carreta, narrando que ele teria sido abordado, a carreta teria sido abordado por uma moto que passou pela lateral do veículo dele e teria pedido para ele parar a carreta. Ele parou o carro, não está muito esclarecido ainda a motivação dele ter parado a carreta. E esse indivíduo, esses dois indivíduos que estavam na moto, subtraíram R$ 800 dele. Exigiram que ele passasse R$ 800, ele entregou os R$ 800 e posteriormente foi liberado. É importante lembrar que esse caso, principalmente desse roubo, ainda segue investigação, doutora. Sim, porque ele não soube descrever maiores características desse suposto ladrão. E ele será chamado aqui na delegacia para explicar melhor o que aconteceu, por que ele parou esse veículo, mesmo estando na carreta e os outros dois apenas de moto. Então, essas circunstâncias têm que ser bem esclarecidas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.